Olá, que bom que você está nos acompanhando. Na aula passada nós falamos sobre o arrebatamento da igreja. E hoje a nossa proposta, ainda aqui de maneira bem resumida, é falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. No capítulo 6 do livro do Apocalipse, nós temos a soltura de quatro cavaleiros. O primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco, que porta um arco, que recebe uma coroa e que saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco representa o anticristo, aquele que a Bíblia denomina de inimigo, o homem do pecado. O anticristo é aquele que se opõe a todos os desígnios de Deus. E ele fará uma aliança com Israel, um pacto de paz que vai durar três anos e meio. Com seu poder de convencimento ele vai atrair as nações e vai se fortalecer. Uma falsa paz se estabelecerá nesse planeta. Mas eu quero te lembrar, nós que conhecemos a Deus e a sua palavra, já desfrutamos da paz que recebe todo entendimento. A paz que emana do príncipe da paz. O texto continua e agora nós temos a soltura do cavaleiro do cavalo vermelho. O cavaleiro do cavalo vermelho, ele tem uma espada nas suas mãos, uma grande espada. E aí ele foi dado a autonomia de promover a matança entre os homens. Esse cavaleiro representa as guerras de pequeno, médio e grande porte. O planeta em que vivemos já enfrentou mais de 900 guerras. Inclusive no século passado, duas guerras a nível mundial. Mas quando o anticristo estabeleceu o seu projeto nesse mundo, haverá guerras sem precedentes na história. Muitas pessoas vão padecer. O texto continua e agora nós temos a soltura do cavalo preto. O cavaleiro do cavalo preto, ele tem uma balança nas mãos. E a balança representa a escassez, a fome. Hoje nós temos um número expressivo de pessoas que não têm sobre a sua mesa uma refeição digna. Mas a guerra tem como resultado a fome. E o número de pessoas que vão passar fome durante a tribulação que vai se amater a esse planeta é sem precedentes na história. O texto continua e agora nós temos a soltura do cavaleiro do cavalo amarelo. O cavaleiro do cavalo amarelo tem poder de matar quarta parte dos habitantes dessa terra. A morte vai tomar conta desse mundo. As pessoas vão desejar a morte. E a morte fugirá delas. O pânico e o terror, o medo vai se estabelecer nesse mundo durante o reinado do anticristo. Você que me assiste e que conhece a Deus, certamente sabe que quando tudo isso acontecer nesse planeta, nós já estaremos longe daqui. Após o arrebatamento da igreja, os quatro cavaleiros serão soltos. E o planeta em que vivemos será sacudido pelo projeto diabólico do anticristo. Eu espero que você continue firme e crendo nas promessas e nas profecias do livro sagrado. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Que você nos ajude a evangelizar e espalhar a palavra de Deus através da internet. Que o Senhor continue te abençoando, você e toda a sua família. Até breve.